Não manda pra ninguém, vou te contar, vou te contar, rapaz Tem lá pra mim ou pra tudo demais Nos copes são do ar, tu tá nunca mais Nos copes são do ar, tu tá nunca mais Nos copes são do ar, tu tá nunca mais Nos copes são do ar, tu tá nunca mais E aí, olha aí